Como assim? Coloca o GC aí pra gente. Pronto, coloca o GC aí por favor. Pronto, conheça o verme de cobra encontrada em cérebro humano pela primeira vez. Caraca! Eu acho que isso vai dar gatilhos, hein? Meu Deus. Isso vai dar gatilhos. Quem conta pra gente é ela, Juliana Ferraz. O programa da tarde vai te contar sobre uma verme de cobra encontrada em cérebro humano pela primeira vez. Um verme de 8 centímetros que é um parasita comum das cobras Piton foi encontrado vivendo dentro do cérebro de uma mulher de 64 anos em Nova Gales do Sul, na Austrália. O caso é apontado como o primeiro a ser registrado no mundo de acordo com um artigo na revista científica Emerging Infectious Disease. De acordo com o relato de caso apresentado pelo infectologista Mehrad Hussein, funcionário do Canberra Health Services e autor do estudo, ao lado de pesquisadores do Instituto de Doenças Infecciosas da Universidade de Sydney, os sinais iniciais de que algo estava errado com a paciente apareceram em janeiro de 2021. A mulher que não foi identificada apresentou dor abdominal, diarreia, tosse seca e suores noturnos durante três semanas. Depois, em 2022, a paciente buscou novamente o serviço de saúde relatando piora da depressão, condição com a qual ela já havia sido diagnosticada anteriormente e perda de memória. Ao realizar uma ressonância magnética, foi constatada uma lesão no lobo frontal direito, exigindo uma biópsia. Durante o procedimento, os médicos viram que, na verdade, a lesão se tratava de um parasita vivendo dentro do cérebro. A cirurgia de retirada do verme ocorreu em junho de 2022 e o caso foi divulgado na edição de setembro da revista científica da espécie Opdascaris robertsi. O verme é comumente encontrado em cobras píton. De acordo com os médicos envolvidos, a paciente mora em uma área próxima de um lago que é habitado por pítonstapete. Seis meses após a cirurgia, os sintomas neuropsiquiáticos melhoraram, mas persistiram. Ela continua sendo monitorada regularmente pelos médicos que buscam entender se essa contaminação foi facilitada por uma doença anterior que comprometeu a sua imunidade. Os neurocirurgiões lidam regularmente com infecções no cérebro, mas esta foi uma descoberta única na carreira. Ninguém esperava encontrar isso. Disse em entrevista ao jornal The Guardian Sanjaya Sinanake, especialista em doenças infecciosas do Hospital de Canberra, onde a paciente foi atendida. Minha nossa! Nossa! Que medo! Meu Deus do céu! Que coisa! Aí a gente fica se perguntando, será se a pessoa que adquiriu essa verme ingeriu a cobra? Não é? É verdade! Até porque é uma cobra que não é uma cobra venenosa, né? Uma cobra mais tranquilinha. Mais tranquilinha. Olhando assim, parece ser bem fofinha, do jeito que você fala. É aquele tipo de cobra que as pessoas até usam para tirar foto, que rola no pescoço, no corpo. Gente, por favor, não comem cobras, tá? Não comem, pelo amor de... Bem, essa reportagem... Não engula. Essa reportagem está disponível... O que foi, amiga? Você. Não entendi. Falando aí. Eu nem entendi também. Eu também não entendi que aconteceu alguma coisa. Você quer compartilhar alguma coisa? Não, não. Só estranho. Estranho o quê? O que você falou? O que eu falei? As pessoas não engolirem, cobra. É a mesma coisa que não comer. É. É verdade. Tem que mastigar. Não pode só engolir. Ai! Entendeu? Gente, essa mulher nem parece que tem 63 anos, né? A mulher é você. Ela é quinta série total, gente. Tudo ela leva para mais 18. Meu Deus do céu. Esta reportagem está disponível no nosso canal no YouTube, no Programa da Tarde. Você quer falar alguma coisa? É um assunto sério. É. É muito sério. Sério. É o que é a Santa Paz, né? Eu acho que esse é o último programa da Tarde, viu? Acho que amanhã não tem mais nada aqui. Só falando... Não, é porque agora eu sou...